Tome muito cuidado se você está pensando em comprar o Branco Certo, porque infelizmente não é todo mundo que compra e que já consegue ter resultados positivos. Eu já estou utilizando essa sala já há um certo tempo e diversas pessoas entram em contato comigo querendo saber algumas informações, querendo saber se realmente o Branco Certo funciona, se vale a pena, se você vai conseguir ter um retorno sobre aquele investimento que você vai pagar. Então decidi gravar esse vídeo aqui bem rápido, meu nome é Alisson, peço que você fique até o final desse vídeo, porque todas as informações que eu vou estar trazendo aqui com certeza vai te ajudar a você começar com o pé direito e você também vai saber se realmente é isso que você procura, porque eu vi aqui na internet, no YouTube e também no Google algumas informações que não condizem com a real realidade de como realmente funciona o Branco Certo, beleza pessoal? Então assim, de antemão, estarei deixando dois links aqui embaixo na descrição, que o primeiro link é do site oficial, onde você vê mais informações sobre o Branco Certo e o segundo link é o link do meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, mesmo que você já tenha comprado e está com qualquer dúvida, me chame no WhatsApp que vai ser um prazer poder te ajudar. Ou se você está querendo comprar e dentro desse vídeo aqui eu não consegui sanar suas dúvidas, me chame lá no WhatsApp que eu vou fazer o máximo para poder sanar suas dúvidas antes de você comprar, beleza pessoal? Primeira coisa que você precisa saber, o Branco Certo ele não é um robô 100% automatizado, ele é uma inteligência artificial que ele consegue analisar o sistema da blaze ali dentro da modalidade da dobo, seguindo a estratégia do Branco, ele analisa, quando ele vê que tem uma grande probabilidade de sair um branco, ele manda dentro do grupo, a gente só faz o que? Copiar e colar. E assim, é bem simples pessoal, é bem simples mesmo, mesmo que você seja totalmente iniciante, está começando agora, precisa fazer o cadastro dentro da blaze, verificar sua conta, você precisa ainda depositar ali um saldo para você, você vai aprender todo esse passo a passo, até mesmo antes de você copiar e colar os sinais. Porque assim, melhor do que você copiar e colar os sinais é você entender a estratégia, e lá tem umas videoaulas para você entender como é que funciona, e principalmente como você vai aplicar o seu gerenciamento de banca. Porque eu falo que algumas pessoas iniciam em um dia e já conseguem ter resultado, enquanto outras não conseguem, porque às vezes tem pessoas que entram no mercado totalmente emocionadas, achando que vai ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido. E não é assim que funciona, a gente sabe que essas casas de aposta, elas têm toda a programação ali para tirar o nosso dinheiro fácil e tirar o nosso dinheiro rápido. Mais de 90% da galera que entra nesse mercado, infelizmente, só fazem perder. Então assim, se você tiver a estratégia certa, se você saber fazer o gerenciamento certo, se você tiver um controle emocional, um controle psicológico, com certeza você vai conseguir sim ter resultados bons, assim como eu estou tendo. Eu já vivo já no mercado já há um certo tempo, já comprei diversos robôs, salas de sinais, cursos, e tipo assim, poucos funcionaram, pessoal. Então assim, esse branco certo realmente vale muito a pena sim. Você vai ver que a assertividade dele é muito bom e ele te dá uma garantia para você testar. Isso que é excelente, na minha opinião. Você testa, você entra no grupo e você vai pegar os sinais, copiar e colar os sinais. Se você não gostar do resultado, simplesmente você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas é muito simples de você entender, só existe três opções, vermelho, preto ou branco. O branco vai multiplicar 14 vezes a sua entrada, geralmente eu entro com R$5. Quando bate o branco, eu ganho R$70. Minha meta é R$200 por dia, pessoal. Bater três brancos para mim, eu já paro. Faço R$200 no dia e paro. Tem dias que eu não consigo bater essa meta. Isso, né, fique bem claro. Não é todos os dias que eu consigo bater a meta. Mas é muito difícil eu sair negativo. Então assim, em cima dessa estratégia do branco, é muito bom, como eu falei para você, porque multiplica por 14 vezes. Se você entrar com 10, você vai ganhar R$140. Tem pessoas que R$140 já é a meta diariamente. Então você pegando o branco, você já sai do mercado e só retorna no outro dia. Você pode fazer o Pix ali e sacar para a sua conta na mesma hora. E a assertividade é absurda, pessoal. É absurda mesmo. Você vai ver. Não é que nem as outras salas. Se você já participou de outras salas, você sabe que geralmente manda 200, 400, 500 sinais por dia. Porém, na estratégia do branco, é um pouco diferente. Porque o branco demora muito mais. Eu fiz uma análise e eu pude perceber que geralmente dentro de uma hora sai 8, 10 brancos. Tem dias que sai 14 brancos, mas tem dias que também sai 6 brancos. Então assim, o branco demora um pouco mais. Então você não vai ter 200, 300 sinais por dia, pessoal. Vai ser uma quantidade reduzida, porém o mais importante é a assertividade dele. É bem melhor você pegar 10 sinais e bater 8, 9 green do que você pegar 30 sinais e só bater 12 green. Então assim, pessoal. Realmente vale muito a pena. Estou utilizando. Estou gostando muito. Suporte é legal. Tem as videoaulas ensinando. Tem sua garantia. E você pode fazer o seu próprio teste. Caso não gostou, teve uma necessidade, um imprevisto, vai precisar do seu dinheiro novamente. Sei lá. Você pode pedir o seu dinheiro de volta que vai ser totalmente ressarcido. Beleza, pessoal? Então assim, só ressaltando. O link do site oficial do Branco Certo está aqui embaixo na descrição. E o link do meu WhatsApp também. Qualquer dúvida, não esqueça. Pode me chamar. Se você for comprar hoje, daqui a uma semana, você está com alguma dúvida. Pode me chamar. Se você quiser umas dicas também sobre gerenciamento de banca. Que é um pilar muito importante que você vai aprender. Pode me chamar no meu WhatsApp. Que eu vou fazer o máximo para estar transmitindo para você aquilo que eu aplico e dá muito certo para mim. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo juntos. Valeu e até a próxima.